Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Nigeriano, do meu outro lado aqui, Carolzinha, brava na dança, do meu outro lado, Binho Reis, bravo no hip-hop. É isso aí, agitadão! Eu vou passar coreografia nova pra vocês, que chama-se Tutorial. Já vou fazer um tutorial pra vocês, a passo a passo aí, beleza? Então vamos fazer aqui, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, e vem a rocha, 2, e vem a rocha, 2, na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vai vir na challenge, né? Do app vizinho, tá bom? Então vai fazer aqui, ó. Vai ficar aí diagonal e vai puxar, ó. Bem na frente, cruza e alisa. E joga aqui. Aí vai fazer aqui, ó. Chama, 1, 2, 3 e cima, embaixo. E volta de novo. Terminou aqui, vai no meu bracinho, ó. 1 e 2. Cachorrinho. Aí vai cruzar e vai fazer isso aqui, ó. Tum, olhou e chifrinho. Beleza? Aí repete de novo. 1 e 2 e vem, alisa, joga e chama. 1, 2, 3 e cima, embaixo. E vem, cachorrinho, lambe aqui, orelhinha, pan. Cruza, estrala o dedo, olho e chifrinho. Beleza? Aí a música repete tudo de novo. No final vai ter a parte instrumental. Então vocês vão fazer isso aqui, ó. 1 e 2, 3 e arrocha. Duas e duas. Mais uma. 1, 2, 3, 4. Arrocha, duas. Arrocha, duas. Tá? Espero que tenha gostado da coreografia. Deixe seu feedback, seu comentário. Vai lá no canal dançar. Vai lá, deixa o comentário bem legal. Entra na loja oficial também. Tem vários looks também, novos. Tem agasalho pro frio pra você usar também. Beleza? E hashtag vem dançar. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.